Você sabia que 58% dos evangélicos veem pornografia pelo menos uma vez ao mês? Talvez você está vendo esse vídeo agora e você faz parte dessa estatística e entra ano e sai ano, você tenta parar com o vício e não consegue e aí a sua saúde emocional, a sua saúde física e principalmente a sua saúde espiritual não avança Meu nome é Daniel Cardoso e eu ajudo milhares de cristãos a saírem do vício, do pecado, da pornografia, da masturbação a terem de volta a sua santidade, o seu ministério, a sua vida com Deus, que é mais importante Então quero te convidar, semana que vem, a partir do dia 1º ao dia 5 de junho, a nossa Semana da Metanoia São encontros completamente online e completamente gratuito Clique aqui no link abaixo para garantir a sua vaga